É inacreditável, mas eu estou novamente aqui batendo, na qual já dei entrada na comissão, já dei entrada em plenário sobre o Fórum Nacional da Saúde. Por que criar isso, Francisco Floriano? Outro dia eu falei para o ministro, nós estamos nos ipeando, já está no ministério do gabinete civil, por que? Pessoas estão morrendo, pessoas estão morrendo, os hospitais, as maternidades, você vê que absurdo foi noticiário no Brasil e no exterior, porque mães perdem vida, quando mãe e filha não perdem vida, chega gestante, 4, 5 e eles escolhem ali, fazem sorteio para ver quem vai soltar. A gente chega no hospital, não tem médico, não tem obstreta, não tem ninguém, porque aqui só pode ter neném nessa cidade, segunda ou sexta, ou qualificar um dia, uma vez por semana. Isso é um absurdo para um país que está aí divulgando Copa do Mundo, Olimpíadas, investimento de tantos outros meios e não olha para a saúde pública. E é por isso que aqui, na comissão de, às vezes, de direitos, cidadania, de família, de inúmeras comissões que lidam com a saúde pública, eu acho que o povo merece uma saúde com qualidade. Há hospitais hoje que não têm equipamento, há hospitais hoje que têm equipamento, mas estão lá apodrecendo, porque não botaram o técnico para instalar. Então, é despreparo de tudo quanto é lado. Por isso, tem que sim existir o Fórum Nacional da Saúde. E aqui em Brasília, eu como deputado Federal, estarei brigando por uma saúde pública digna para o povo brasileiro. Minha amiga, meu amigo, no mais você pode me acompanhar também pela rádio AM 1180 no programa Vem Pra Cá Brasil Vem Rio, de segunda a sexta-feira, novo horário, das 14 às 16, AM 1180. Quero mandar um abraço especial a todo esse povo querido do meu estado, Rio de Janeiro. Fica na paz e um grande abraço e que Deus abençoe o povo brasileiro.